O governador Camilo Santana anunciou nessa terça-feira que está finalizado o plano de retomada da economia no Ceará que começa a partir do próximo mês de junho. Os detalhes devem ser apresentados até a próxima quinta-feira. Hoje também eu tive uma reunião com a equipe econômica do governo do estado, juntamente com a equipe da saúde onde praticamente nós fechamos o plano de retomada da economia do estado do Ceará que deverá ser apresentado amanhã, oficialmente amanhã ou quinta-feira onde nós vamos apresentar os critérios estabelecidos para o início dessa abertura aqui no estado do Ceará com muita responsabilidade, a partir de indicadores da saúde, com orientações regionalizadas diferentes de acordo com os índices de incidência da doença ou do vírus em cada região ou cada município com recomendações exclusivas para cada município que tiver a coincidência muito alta mas é o início já, é um alento porque nós estamos confirmando a tendência de estabilização aqui na capital que era o grande epicentro do problema, o grande centro da pandemia no estado do Ceará portanto, na quarta manhã ou quinta-feira nós estaremos oficialmente apresentando esse plano que pretendemos iniciar a partir do dia 1º de junho, a partir da próxima segunda-feira segunda-feira aqui no estado do Ceará O governador também anunciou o lançamento de um aplicativo com informações detalhadas sobre os serviços oferecidos pelo governo do estado É um aplicativo que você vai poder ter informações também do plantão coronavírus qualquer informação e conversar com profissionais de saúde você vai poder ter disponível todas as unidades de saúde próximas ou todas as unidades de saúde que prestem atendimento para os cearenses e qual é a unidade mais próxima de você também auxílio na questão da saúde mental o caminho saudável o monitoramento das pessoas que estão confirmadas ou que já tiveram covid aqui no estado do Ceará e esse é o início de aplicativo a ideia é que todos os serviços digitais do governo do estado estarão disponíveis para a população através desse app CearáPP O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também conversou com internautas no início da noite e confirmou a antecipação dos feriados aprovada em regime de urgência na Câmara Municipal Nós temos aí dois feriados cristãos, católicos um agora que é no Corpus Christi, agora no mês de junho e o outro na Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade e eu que tenho o privilégio de ter nascido no dia da padroeira de Fortaleza que é 15 de agosto E esses dois feriados, nós resolvemos antecipar para esse período de lockdown Eu queria primeiro registrar que antes de enviar a mensagem para a Câmara Municipal eu informei o nosso arcebispo de Fortaleza do estado do Ceará D. José Antônio a respeito das motivações e da importância dessa antecipação E ele, como sempre, generoso, compreensivo, ouviu, entendeu e bom também aqui mais uma vez salientar o grande papel que a Igreja Católica e muitas outras igrejas cristãs e de outras denominações tem tido em apoio à prevenção e ao combate à pandemia E por essa razão, logo após a alegação, eu enviei a mensagem à Câmara Municipal Ela foi aprovada em regime de urgência hoje E em virtude disso passa a valer quarta e quinta-feira, no caso amanhã e depois da manhã dois dias de feriado E a razão pela qual a gente promoveu essa mudança nas datas é primeiro, em virtude da própria pandemia A gente, durante o mês de junho e muito possivelmente no mês de agosto aglomerações com grande volume de pessoas certamente estarão proibidas ou pelo menos não serão recomendadas exatamente pelo risco ainda disso incentivar ou estimular uma disseminação da transmissão Luciano Augusto para o Minuto Assembleia